Então agora meus amigos DJs, vou mostrar um pouquinho das configurações que eu faço aqui no nosso OBS, tá certo? Para usar aí a nossa tela verde aqui, bem bacana, eu já fiz o recorte, vocês podem perceber que está no recorte aqui certinho, tá certo? Para enquadrar o DJ e aí eu vou mostrar para vocês também a configuração que fica, tá certo? Então vamos aqui abrir aqui, deixa eu puxar o lado um pouquinho para o DJ, para vocês perceberem, olha lá, pronto, vim no cantinho aqui, agora eu vou vir aqui na câmera e vou vir o freutro DJ, aí você acompanha Então fica assim meu amigo DJ, esta tela, como é que ela fica? Então você pode perceber, olha aí que legal, então ela está um pouquinho aqui invertida, deixa eu puxar para cá para vocês perceberem Então fica assim, a partir da hora que eu ativar o chroma key, olha lá, então o DJ fica assim DJ, olha lá, que legal né? Então como você pode ver, esta tela aqui, olha, ela é circular, e aí para ela ficar quadrada, DJ, para dar o encaixe perfeito, eu tive que fazer o recorte mais ou menos aqui assim, olha, entendeu? Eu acabei aqui, olha, aí você desce aqui assim, então eu tive que recortar, perdeu um pedaço da tela do redondo, entendeu? Porque ela não conseguiu dar o encaixe ali, então como você pode ver lá de novo, novamente ali, olha, vou mostrar para vocês, olha Então eu cortei aqui, tá certo? Então eu tive que fazer um recorte aqui, bem rente, que chega aqui e ele tem que aproveitar só o verde Se você deixar, vai pegar essa parte branca aqui, então tive que vir recortando, recortando, entendeu? Para acontecer isso daí Esse quadradinho aqui, então como você pode ver, agora eu posso colocar qualquer fundo DJ, beleza? Então você vem comigo agora no Virtual DJ, olha aí, estamos no Virtual, agora eu vou vir para frente do Virtual Virtual, olha, gravando a tela do nosso Virtual DJ, fica bem bacana, né DJ? Então como você pode ver, só que eu tenho que tomar cuidado para monitorar o meu braço para cá, meu braço para cá Porque a tela tem 142, só que ela é circular, então eu tive que fazer o recorte quadrado E aí ficou menor um pouco, entendeu? As bordas ali, então tem que fazer aquela correção toda hora ali Para ficar sempre aqui em quadradinho aqui para vocês fazendo, mas eu gostei, ele é portátil, né DJ? Então se você deixar pequenininho aqui no canto, olha aí que bacana, entendeu? Aí você pode interagir com a galera, beleza? Mostrando aí os seus tutoriais e vídeo-aulas DJs E também eu vou mostrar para vocês aqui onde que eu comprei o site, beleza? Eu vou aproveitar e já vou mostrar para vocês também Então galera, agora vamos aqui no site do AliExpress que eu vou mostrar para vocês aqui Bem bacana, então temos esse tamanho aqui, ó, cor verde, tá certo? E também temos aqui, ó, 75 cm, esse é um pouco menor O que eu estou aqui é de 142 cm, e aí você viu também o recorte Então temos esse aqui que é o maior, 142 cm, e também temos o de 110 cm Lembrando que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Se você tiver interesse também de adquirir um produto desse, bem bacana O Chrome aqui, bem legal aí para vocês que trabalham com tutorial Olha aí DJ, então é mais ou menos assim mesmo, fica bem legal Tá bom? Mostrando para vocês aí É assim mesmo que o cara trabalha, DJ, olha aí Tá certo? Então é isso daí, DJ Bem bacana, né meus amigos DJs? Então é isso aí meus amigos DJs Hoje eu trouxe para vocês o unboxing e as primeiras impressões desse tecido verde aí Dessa tela verde portátil, bem bacana aí Chrome aqui, bem legal aí De encosto de cadeira portátil, né? Você fecha ali, já aguardou, tá tranquilo Depois volta novamente para fazer o seu tutorial Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje Se você gostou de dia, já sabe Deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais dicas como essa Até o próximo vídeo Tchau pessoal